Quando você foi embora E sendo assim eu quis me vingar do mundo E eu fiquei xingando a vida Jogando pedra em Deus Mas hoje eu sei Louco fui eu de seguir-te os passos Peguei por falta e por excesso Não tinha mesmo chance de me dar certo Será? 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 Você não agiu direito disso Eu sei Brincou comigo Me passou pra trás E muito mais Eu queria amor e paz Mas qual o porquê? Como poderias Me dar o que não tens E hoje vens E hoje vens Querendo voltar Pensas o que? Pensas que eu Que eu tenho vício Mania de sofrer Será, será, será Louco fui eu De seguir-te os passos Pequei por falta E por excesso Não tinha mesmo Chance de dar certo Será, será, será Quando você foi embora Eu fiquei Meio perdido Sem saber de mim E sendo assim Eu quis me vingar do mundo Fiquei Não tinha mesmo Não tinha mesmo Chance de dar certo Será, será, será